Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobots Brasileiros Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas aqui toda semana Então se inscreva e ativa o sininho pra não perder Pro vídeo de hoje, eu trouxe um vídeo atualizando um vídeo meu antigo Que são os top 10 melhores robôs da oficina O pessoal tem cobrado bastante esse vídeo pra mim atualizar E lembrando, esse vídeo eu tô fazendo com base na lista de meta atual e na minha opinião Então eu peguei a lista de meta, peguei a minha opinião, juntei os dois e deu essa lista aqui Então se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários ou como você faria sua lista Deixa aqui nos comentários E lembrando pessoal, esse top 10 é da oficina Então não adianta comentar, cadê o Siren, cadê o Harp, cadê o Quebre, cadê isso e tal, 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 tal Que não tem, é só na oficina Se tiver na oficina, entra no nosso top 10 Se não tiver, daí é outro top 10 que eu tenho que fazer O top 10 geral do jogo, né Mas sem mais enrolação, se embora pro vídeo Em décimo lugar, temos o Shell Apesar dele ter perdido bastante espaço entre os metas Ele ainda continua sendo um excelente robô da DSC Pra você que precisa de robô com escudo físico ou sendo da DSC pra poder fazer missão do passeer Pode fazer sem medo Que ele você consegue fazer aquilo, fazer dano, pegar farol Que ele é um excelente robô Ele é considerado mais ou menos um tanque Mas eu não considero ele um tanque Porque eu derrubo o Shell facinho Porque infelizmente muita coisa hoje em dia Atravessa o escudo dele físico Como as armas de explosão As armas de fogo Armas de ácido Qualquer coisa atravessa o escudo dele Deixando ele meio que inútil Os escudos dele Que era o principal antigamente Mas por isso Ele fica na nossa décima posição Em nono lugar Temos o robô Scorpion Muita gente tem raiva desse robô Que aparece nas suas costas Te leva pra vale E vaza Ele ficou com a nossa nona colocação Por ser um excelente robô Ainda hoje em dia Mesmo na campeão Esse carinha aqui Full MK3 Faz um estrago Tanto com as armas de som Quanto com as novas shotgun São as melhores pra ele Até de storm Ele faz estrago Mas tem que estar bem upado Ele é um robô bem versátil Ele não é pra rush Ele é pra emboscada No caso você consegue pegar Alvo separado Alvo junto também Se você estiver usando o piloto ash Fica até mais fácil Ele é show de bola Você teleporta nos inimigos E leva eles pra vala Um excelente robô Vale muito a pena fazer hoje em dia Ele ficou com a nossa nona colocação Em oitavo lugar Temos o Demeter E aqui pessoal Eu vou colocar em oitavo lugar O Demeter E o Mander Junto tá Que são os melhores suportes Da oficina atualmente O Demeter É um pouco mais completo Porque ele tem teleporte Ele recupera 10% de dano cinza Não é a mesma coisa que o Mander Mas ele tem escudo também Um escudo absorve Para proteger Os seus aliados Principalmente Contra titãs Que titãs não tem quebra escura Então Fica até mais fácil Você proteger os seus titãs aliados E já o Mander É mais focado Para suporte Suporte total Com baixo poder de fogo Porém Ele fica imortal E consegue recuperar Toda sua vida E recupera muita vida cinza Nos seus aliados também Por isso eu coloquei os dois E os dois são completos Cada um pra sua função Demeter Mais pra ruxar E dar um suporte de apoio E o Mander É só suporte de apoio E o Mander Só entrou Em oitavo lugar Aqui Porque A pilota Que deixa ele imortal Já está disponível Para comprar Com ouro Tá Em sétimo lugar Temos o Havana Passa ano E lança robô E esse carinha Continua Entre os metas Entre os tops Da oficina Porque Ele é um excelente robô Até hoje Mesmo depois de tanto Rebalanceamento Que teve nele Ele ainda continua sendo Um robô Pra tudo Eu diria Pra jogar Vale tudo Dominação E a habilidade dele Consegue fugir De qualquer coisa Se alguém te travar Você foge Alguém tacou uma nave Em você Você foge Tudo usando a habilidade Então se você está Com dúvida Pode fazer esse robô Que ele é excelente Ficando com a nossa Sétima colocação Em sexto lugar Fica com Typhon É também um excelente Robô da oficina Apesar de ser Um pouco frágil E um pouco dependente Do escudo Que Pega em volta dele Que protege o núcleo dele Mas Ele é um excelente robô Você pode usar ele Pra rush Pra médio alcance E pra longo alcance Tipo de sniper A habilidade dele Consegue travar Os inimigos E é o único Que eu diria Que consegue travar O Havana Que estava aqui Na posição anterior E o pessoal Costuma usar Bastante o Typhon Por isso Ele ficou com a nossa Sexta colocação Ele é bem completo Sabendo usar E bem upado Esse bichinho Que vira um monstro Pode fazer Que vale muito a pena Em quinto lugar O robô Orochi Eu diria Que é o melhor Corredor Da corporação Space Tech Então praticamente Você precisa ter Um Orochi Pra você Que faz As missões Do passe E No caso Pra pegar As coisas grátis É essencial Você ter robô De todas as corporações E um corredor Pra pegar farol Da Space Tech É o Orochi E também Se você quiser Manter ele no hangar Mesmo depois Do rebalanceamento Que deixou ele Um pouquinho fraco Ele continua sendo Uma excelente opção Então se você está Com dúvida Se faz Ou não Ou se não Usa ele Achou ele muito frágil Você tem que Aprender a jogar Com ele É falta de costume Mas vai indo Aos poucos Você pega o jeito Com ele Então o Orochi Ficou com a nossa Quinta colocação Em quarto lugar Fica pro Hulk Sim Um excelente robô Até nos dias de hoje Desde o seu lançamento Passou o rebalanceamento Ele continua Na lista de meta Até hoje Mesmo Ele tendo Uma baixa durabilidade Tem pouca resistência Mas o que não falta Pra ele É poder de fogo Esse bichinho É muito bom Eu diria que Em questão de voador Ele bate de frente Com O Fafnir Entre os melhores Voadores Da oficina Fica pra ele E com o Fafnir Eu diria que é pra ele Que Ele Quem tá no meta É ele É o Hulk Mesmo Sendo antigo Então Vale a pena fazer Você quer um Um robô Pra matar titãs Então Faça o Hulk É um excelente robô Você A habilidade dele É 500 metros Você tem uma boa distância Então Se você tá pensando Em fazer ele Ou não fazer ele Qual robô voador fazer Faça o Hulk Uma excelente opção Ficando com o nosso Quarto lugar Em terceiro lugar E que infelizmente Esse robô Vem perdendo Posição Na lista de meta Ele vem perdendo Posição Pra outros robôs Mas ele Continua sendo Uma excelente Opção Pra quem Quer fazer Um tanque Um robô Sólido Resistente Na partida Com pouco investimento Ele já consegue Tancar Bastante O meu Por exemplo Aqui na gameplay Tá no level 9 E ele tá Tancando Muitos titãs Atirando Claro Que não vai Sobreviver Pra sempre Né Mas Ele continua Sendo Um excelente Robô Até nos dias De hoje E olha Que ele é Bem antigo Ficando Com o nosso Terceiro lugar Em segundo lugar Da nossa lista De top 10 Da oficina Fica com ele O Bremote Esse carinha Que recentemente Teve buff Né Antigamente Ele não podia Andar Com as 4 armas Quando tava As 4 armas Ativa E hoje em dia Ele consegue Sim andar Hoje em dia O pessoal usa ele Pra tudo Pra ruxar É Um robô De média distância Um camper Por causa Do alto O poder de fogo Eu mesmo Eu uso o meu Pra ruxar Com 4 punch Pensa Num estrago Que isso faz É o poder de fogo De 2 oroches Junto né É simplesmente O maior Poder de fogo Do jogo Entre robôs Claro né Andando Com as 4 armas Ativa É o maior Poder de fogo Do jogo Ficando Com o nosso Segundo lugar Tanto aqui Quanto no meta Tá Ele tá Bem alto No meta Atual De todos Os robôs Do jogo Ele subiu Bastante No meta Até me surpreendeu Pra onde Que ele foi E em primeiríssimo Lugar O robô Revenante Sim Ele é A melhor Opção Atualmente Da oficina Tá Ele é Completo Sim Ele é um tanque Pega bastante Vida Pega Dependendo De como você For equipar Ele Pega Mais de Meio milhão De vida Ele tem Dois escudos Laterais Ele pega Uma arma Pesada E duas Leves Apesar dele ter Menos poder de fogo Que o Fenrir Ele tem Teleporte E imunidade Durante a habilidade No caso Durante a habilidade Ele não Pega Supressão Não pega Freeze Efeito Bomba Então ele é Bem Completasso Mesmo É Excelente Pra você Você precisa Ter Se você procura Um tanque Na oficina Tem um Revenante Atualmente Você consegue Fazer ele Na oficina A melhor Piloto É a Vazeliza Maximóvel Que Recupera a vida Além de tudo Isso Depois que Acaba a habilidade Dele Ele recupera Vida Cinza Porque ele tem Imunidade A armas De dano Cinza Então Vale muito A pena Esse robô Até parece um titã O pessoal Usou aqui O Revenante É um mini titã Do lado do Fenrir Então pessoal Esse foi o nosso Top 10 Melhores robôs Da oficina Deixa aqui nos comentários Se você concorda Comigo Então pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fá Falou Tchau Tchau Tchau